Oi, tudo bom? Ótimo, espero que sim. Estou com muita saudade de vocês, tá? Gostaria que todos estivessem na escola junto com a tia, mas infelizmente ainda não é possível, mas em breve estaremos, tá bom? E hoje nós vamos para mais uma aula de geografia. A tia Rosa fez uma, hoje, uma revisão geral dos conteúdos do nosso livro, tá? Pegando as partes mais importantes para que nós possamos fazer uma revisão. Vem comigo? Gostaram? Isso. A nossa aula de geografia hoje continua no módulo 1, porque o nosso módulo 1 já está no final, já está terminando. Então a tia Rosa vai fazer essa revisão, porque esses conteúdos são importantes, tá? Então nós vamos aqui, ó, da página 286 e 287, vamos a 204 e 205, aqui é 205, tá? 304 até 305. Então, olha só, vimos aí, começando, né, no nosso capítulo 1, tipos de bairro, né, que os bairros podem ter algumas semelhanças, mas alguns elementos os tornam diferentes uns dos outros. Podemos observar essas semelhanças e diferenças pelas paisagens que apresentam. A seguir, vamos observar a paisagem de alguns bairros e os elementos que caracterizam cada um deles. Aí nós vimos bairros residenciais. Os bairros residenciais são caracterizados pela presença de diversos tipos de moradia. Também fazem parte deles alguns tipos de estabelecimento comercial, como padaria, supermercado, farmácia, açougue e escola, que atendem as necessidades dos moradores, mas a maioria são casas. Em muitos bairros residenciais, o trânsito é menos intenso do que em outros, e seu fluxo de veículos se resume basicamente à circulação de pedestres e veículos dos próprios moradores. Nos bairros residenciais, também existem alguns tipos de estabelecimento comercial, como padaria, supermercado, farmácia, açougue e escola, que atendem as necessidades dos moradores. Os bairros residenciais são caracterizados pela presença de diversos tipos de moradia. Então, essas são as principais características deste tipo de bairro. Na página 287, os bairros comerciais. Os bairros comerciais são caracterizados pela concentração de estabelecimentos comerciais, como lojas e lanchonetes, e por prestadores de serviços, como bancos, cabeleireiros e consultórios médicos e odontológicos. Geralmente, pelas ruas desses bairros, há intensa circulação de pessoas em busca de mercadorias e de serviços, como o de bancos e de correios. Exemplo de um bairro comercial em Salvador, Bahia. Depois, nós vimos os bairros industriais. Os bairros industriais são caracterizados pela concentração de fábricas e armazéns. Na maioria desses bairros, as ruas são largas para facilitar o trânsito de veículos grandes, como caminhões. Os veículos e os pedestres que transitam pelas ruas desses bairros, geralmente estão vinculados às instalações industriais. Muitas pessoas que nele circulam trabalham nas indústrias ou realizam serviços terceirizados, como os de busca e entrega. Vimos também os pontos de vista, que são diferentes de um bairro. Os quarteirões e os elementos que fazem parte dos bairros podem ser observados de pontos de vista diferentes. Observe o exemplo a seguir de um bairro da cidade de Paranavaí, no Paraná. O pai de Larissa resolveu tirar fotografias do bairro onde moram utilizando um veículo aéreo não tripulado, ou seja, não tem ninguém ali. Ao sobrevoar esse veículo, fez fotografias do bairro de pontos de vista diferentes. Veja as imagens a seguir. Então, do alto e de lado, em uma visão oblíqua, parte do bairro de Larissa é vista na fotografia abaixo. De cima para baixo, em uma visão vertical, parte do bairro de Larissa é vista na fotografia a seguir. É possível produzir uma planta de parte do bairro onde ela mora com base na visão vertical. Observe. Planta do bairro de Larissa. A planta, gente, como nós vimos, é um desenho, uma representação de como é o lugar, através do desenho. Vimos também que o bairro tem um espaço de convivência. Convivemos com diferentes pessoas no bairro, crianças, jovens, adultos, idosos. O poema a seguir mostra que a praça pode ser um dos lugares de convivência do bairro. Leiam. O idoso no banco da praça vê a vida correndo, pulando. São crianças brincando e sorrindo. O idoso lembrando, lembrando. Já fui criança também. Crianças são idosas também. Serão idosas também. Se cuidarem da saúde do corpo e da mente. Para um dia poder dizer, já fui criança também. As praças podem ser excelentes locais para as pessoas do bairro conviverem e realizarem algumas atividades juntas. Dessa forma, fazemos amizades e aprendemos muitas coisas uns com os outros. Vivendo valores. Lembre-se de que podemos aprender muito com os idosos. Eles têm bastante experiência de vida e muito a nos ensinar. Os idosos merecem todo o nosso respeito. No bairro onde você mora, há praças. Vocês aproveitam esses espaços para conviver com os moradores do bairro ou realizar outras atividades? Na página 303, nos bairros também existem outros lugares, além das praças, em que podemos conviver com diferentes pessoas. Nos estabelecimentos comerciais, convivemos com diferentes pessoas, sejam as que moram ou aquelas que apenas trabalham no bairro. Nossa casa, assim como a casa dos vizinhos, também é um espaço de convivência. Convivemos com nossos vizinhos em situações do dia a dia ou em ocasiões especiais, como festas. Você, quando se dá bem com o seu vizinho, aconteceu de ter uma homenagem a alguém na sua casa, uma festinha, geralmente você chama esse vizinho para compartilhar com você. Outras situações de convivência podem ocorrer em diferentes lugares do bairro. Convivemos com diferentes trabalhadores que passam pelo bairro, como carteiros, policiais de trânsito, vendedores ambulantes e motoristas de ônibus. Na 304, nós falamos sobre a boa convivência no bairro. Como podemos ver, convivemos com as pessoas do bairro em diferentes situações. Para a convivência ser boa, é preciso que o respeito prevaleça em nossa relação com as outras pessoas. Veja alguns exemplos. Os resíduos sólidos, lixo, descartados em locais inadequados, podem causar muitos transtornos para todos. Precisamos descartar o lixo corretamente. Ao passear com animais de estimação, precisamos ter o cuidado de não deixar que eles surgem as ruas do bairro. Caso façam isso, devemos recolher a sujeira e descartá-la adequadamente. Ser solidário com os vizinhos ajuda muito a criar uma boa convivência. Podemos avisar quando uma janela ou porta for esquecida aberta ou ajudá-los em algo que necessitam, por exemplo. Temos também as associações de moradores do bairro. Em muitos bairros, as pessoas se unem organizando associações. Você sabe o que são e para que servem as associações de bairros? As associações são formadas por moradores e qualquer bairro pode ter a sua. Algumas delas possuem sede própria, com local para reuniões e algum espaço de lazer para os moradores. Outras realizam reuniões na casa dos próprios moradores ou em espaços públicos do bairro, como praças, igrejas ou quadras de esportes. As associações são criadas para que, juntos, os moradores encontrem soluções para os problemas do bairro, como o recapiamento de ruas com buracos ou a roçagem de áreas com mato alto. Onde tem muito mato, precisa capinar. Portanto, as associações de bairros são baseadas na união entre os moradores. Ou seja, todos devem estar unidos com o mesmo objetivo para tornar o bairro um lugar melhor para viver. Olha lá, moradores de um bairro mutirão para plantio de árvores em um parque. Essa palavra mutirão também é importante. O que é um mutirão? É quando um grupo de pessoas se reúnem com o mesmo objetivo. Aí, no caso, o objetivo deles é plantar mudas de árvores. Não é? E aí, gente, nós terminamos hoje com essa revisão, falando sobre tudo que nós vimos nesses capítulos do módulo 1. Nessa aula, nós revisamos, ela já escreveu os conteúdos importantes do módulo 1. E até a próxima aula, hein? Amo vocês. Um grande beijo. Um grande beijo.